Pessoal, olha a catedral daqui, vou mostrar os pontos, os turísticos aqui, olha que o povo daqui é muito patriota, tá vendo? Todo lugar tem as bandeiras, aqui a gente estava querendo entrar para visitar, que pode entrar, mas eles estão lavando e não tem jeito de entrar. Um ponto turístico também, olha, é como se fosse um museu, mas hoje está fechada a piscina.